Olá, boa tarde para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no Palácio do Planalto, mas hoje o presidente Jair Bolsonaro está em Israel, onde cumpre uma agenda de compromissos neste que é o segundo dia de visita oficial ao país. Ontem ele se reuniu com o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, um encontro que foi marcado pela assinatura de atos de cooperação entre os dois países. Já nesta segunda-feira, o destaque é a visita ao Muro das Lamentações, um local sagrado para o judaísmo. E pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de condecoração da Brigada de Busca e Salvamento da Frente Interna de Israel. O presidente condecorou a Brigada com a insígnia da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul pelo trabalho realizado aqui no Brasil com as vítimas no salvamento das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, no início do ano. O presidente agradeceu a ajuda israelense. Vamos ver. Vejo o trabalho de Brumadinho, que horas após a tragédia, recebi um telefonema do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, oferecendo a ajuda na busca dos desaparecidos. Agradeci, aceitei, e imediatamente os senhores foram para lá. O trabalho de vocês foi muito semelhante daquele humildemente prestado por mim no passado. confortar os familiares ao encontrar um ente que havia perdido a vida. O trabalho dos senhores foi excepcional. Fez com que nossos laços de amizade se fortalecessem. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, passou a manhã aqui em Brasília e à tarde tem uma agenda em São Paulo. Ele participa da conferência, de uma conferência sobre a economia do Brasil. Eu continuo por aqui, volto a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. E você não saia daí. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais. E você não saia daí.